246 que diz qual o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de 1 menos 2x, tudo isso elevado a 6. Então a gente vai trabalhar aqui o conceito de termo geral. Então nós vamos ter aqui o termo geral. Então você tem o seguinte binômio, x mais a elevado a n. Então qual que é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral vai ser o seguinte, vai ser n sobre p, em relação a esse binômio aqui, onde você vai ter que x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Onde p vai ser igual a 0, 1, 2 e assim por diante até chegar em n. Então aqui você tem a fórmula do termo geral, tá bom? De um binômio. Essa é a fórmula do termo geral, n sobre p vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. Então é essa fórmula que a gente vai utilizar para poder resolver exercícios dessa natureza aqui. Por exemplo, ele quer saber o coeficiente de x ao quadrado desse desenvolvimento aqui. Então vamos resolver. Eu vou só inverter aqui para ficar assim, vai ficar menos 2x, mais 1 e isso elevado a 6. Então o nosso x aqui é como se fosse o menos 2x, esse x aqui da fórmula, e o nosso a é 1, o nosso 1 é o a, ok? Então vai ficar assim. Vamos aplicar aqui os valores na fórmula do termo geral. Então nós vamos ter, n é quem? Vamos ter que o valor de n é igual a 6. Então substituindo ali na fórmula do termo geral, vai ficar n, não, 6 sobre p, vezes menos 2x elevado a 6, menos p, vezes 1 elevado a p. 1 elevado a p é igual a 1. Então aqui não precisa colocar. Como ele quer o coeficiente de x ao quadrado, e observa que aqui você tem x aqui, então a gente tem que fazer com que apareça esse quadrado desse x aqui, que é dado ali. Então para esse quadrado, para esse 2 aparecer aqui, o que tem que ser feito? O que tem que ser feito é o seguinte, é que o 6 menos p, isso aqui tem que ser igual a 2. Certo? Se é para aparecer o 2 aqui, então tudo isso daqui tem que ser igual a 2. E a gente resolve e calcula o valor de p. Onde você vai ter que 6 menos 2 vai ser igual a p. Logo, p é igual a 4. Então nós temos que p é igual a 4. Para poder aparecer o 2 aqui em cima, no x aqui ao quadrado, o p tem que ser igual a 4. Então vamos substituir aqui. Então vai ficar 6 sobre 4, que multiplica menos 2x elevado a 6 menos 4. Ou seja, 2. Então isso aqui vai ser igual a 6 sobre 4. Vamos ver aqui. 6 sobre 4. Esse número binomial aqui vai ficar 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido por 4, vezes 3, vezes 2. 4 com 4, cortou. 3 com 3, se foi. 6 por 2, dá 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Então aqui vai ficar 15, que multiplica menos 2 ao quadrado, que é, estou aplicando a propriedade aqui, né, de potência. Se você tem aqui, ó, menos 2 vezes x, e isso é elevado a um expoente, no caso é um expoente de 2, então você vai elevar esses dois números a esse expoente, que no caso aqui é 2. Então fica menos 2 ao quadrado, vezes x ao quadrado. Então vai ficar 15, vezes menos 2 ao quadrado, é igual a 4 positivo, e isso x ao quadrado. 15 vezes 4 é igual a 60x ao quadrado. Então o coeficiente, coeficiente de x ao quadrado é igual a 60. Então 60 é o coeficiente de x ao quadrado.